Olá, sejam todos muito bem-vindos a este nosso Mundo Mar. Gente, vamos conhecer um lugar maravilhoso para turismo náutico? Para você descansar com a família e ao mesmo tempo curtir um rio maravilhoso? Mas antes, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, aperta aí o sino das notificações para você receber tudo em primeira mão que acontece nesse nosso Mundo Mar. Porque tudo que é do mar você vê aqui. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports. E em plena temporada de inverno, julho, chegada do frio intenso, a Marina traz o Salão Náutico Marina Itajaí. E o Mundo Mar vai te levar para conhecer cada detalhe desse nosso Mundo Mar. Considerado um dos maiores eventos náuticos do sul do país, o Salão Náutico Marina Itajaí. Exposição de modelos de lanchas e iates de vários tamanhos e estilos, além de pranchas elétricas, motos aquáticas e muitas outras novidades em vestuário, acessórios, carros e motos de luxo. Além do já consagrado desfile de moda que acontece no Pier, e já virou programação especial durante o salão. Música Música Vamos falar sobre turismo náutico? Melhor ainda, vamos falar de turismo náutico do Paraná? Então, vou te perguntar, você conhece Porto Rico no Paraná? Gente, o Murilo está aqui e ele me contou e explicou o que é Porto Rico. Eu não sei se você já conhece, mas eu não conhecia e adorei saber mais sobre esse lugar. Conta para a gente, Murilo, o que é Porto Rico no Paraná? Boa tarde. Porto Rico é uma cidade localizada no noroeste do Paraná. Nós somos a maior frota náutica hoje no Paraná e estamos em pleno desenvolvimento. A cidade está muito bem frequentada, tendo um olhar do governo nela, então nós estamos em pleno desenvolvimento lá. Então, vamos lá. Para tudo. Porque ele falou uma coisa importantíssima. A maior frota náutica do Paraná. Espera aí, a gente achou que era ali, Paranaguá, não é? Não, passamos o Paranaguá agora e nós temos uma grande procura lá e o crescimento náutico lá é absurdo. Cada vez mais crescendo, mergulho também, o povo está procurando lá. E é uma cidade de 3.500 habitantes, mas nós temos aí 10 a 15 mil frequentadores por final de semana. Murilo, falando assim, talvez as pessoas não façam ideia do que é Porto Rico, mas eu vou te mostrar aqui no mapa, eles trouxeram, ó. Aqui é Paraná, ok? Mas Porto Rico não fica no litoral, vamos lá pra cima, lá em cima, tá vendo? Olha onde é que fica Porto Rico. Faz divisa ali com o Mato Grosso do Sul, né Murilo? O que mais que tem ali próximo? Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo também, é próximo ali também. Nós estamos bem no Rio de Vídeo, os três estados, na verdade. Então volta aqui. Localizou. Agora vamos mostrar aí no vídeo, a gente vai passar os vídeos pra mostrar um pouquinho desse lugar. Conta pra gente, quem quer ir pra Porto Rico faz como? Vai por onde? Então, dá pra ir por terra, né, pelas BRs que ligam lá, por ar, também tem muita gente que chega até lá hoje de helicóptero. E dá pra ir por rio também, dependendo de onde a pessoa vir, dá pra ir por rio também. Tá, vamos lá. Se for de avião, a pessoa vai de avião, ela desce aonde? O aeroporto mais próximo é Paranavaí, Cianorte, Maringá também, dependendo de onde vem o voo, são os mais próximos. Se eu parar em Londrina, quanto tempo de Londrina até Porto Rico? Parar em Londrina vai dar umas três horas de viagem, 300 quilômetros. Tá, vai valer o passeio porque é bonito, né, gente? Vamos combinar. Mas o que é mais interessante? Esse rio aqui, que tem nessa ponta onde fica Porto Rico, quantos quilômetros tem de rio? Nós temos, ligando de Porto Rico a Foz do Iguaçu, nós temos 500 quilômetros de rio. 500 quilômetros? Isso. 500 quilômetros é o que a gente em Santa Catarina tem de litoral. Então tá tudo certo. Se a gente souber explorar, se a gente souber fazer, né, imagina, uma cidade que vive só do turismo náutico. É fazendo tudo certinho, com sustentabilidade, a gente com certeza vai atrair aí atenções pra Porto Rico. Então se você olhou essa imagem do mergulho, gente, 16 metros de profundidade? Isso, 16 metros. Varia de 12 a 16 metros, com a visibilidade muito boa. O que mais? Conta pra gente, o que mais que tem lá em Porto Rico, assim, que as pessoas podem aproveitar? Ah, hoje o forte nosso é a recriação náutica, embarcações, jet skis, nós temos também aqui uma foto com a prainha também, que é a nossa principal prainha ali também. Então é a exploração mais aquática mesmo, rio. Bom, então tá aí uma dica pra você, pra viajar, pra fazer uma viagem de turismo náutico, pra conhecer outros lugares. Rio, gente. Águas interiores, a gente tem que olhar sempre com carinho, porque tem um potencial enorme. Murilo, obrigada, viu? De nada, obrigado a você. O programa Mundo Mar é um outro lugar. Oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports.